Boa noite. Hoje a aulinha vai ser de ciências. Leveia, o que você aprendeu na aula de hoje sobre ciências? Corpo humano. Foi mesmo? O corpo humano é dividido em quantas partes? Quatro? Como é essas partes? Tronco. Primeira parte. Cabeça. Segunda. Mãos, conhecido como membro superior. Terceiro. Membro inferior, conhecido como pernas ou pés. Montar. Tu vai montar o quê? Ah, tu vai montar o corpo humano? Tá, César. Ele vai montar agora o corpo humano e daqui a pouco ele volta. Tu tá fazendo o quê? Os detalhes. Esse menino que tu colou é o quê? É o corpo humano inteiro. Ah, e agora tu tá? Na cabeça. Colocando as partes, né? Muito bem. Já terminei. Cabeça. Tronco. E membros. Isso. Ou, se quiser, membros superior e inferior. Uhum.